Bom, resolvi fazer esse adendo logo no comecinho do vídeo, que é pra vocês não interpretarem errado o que eu estou falando. No vídeo a seguir, eu não estou falando, eu não estou tratando do mérito se o Lula é inocente ou culpado, tá? Minha opinião a respeito disso, eu já dei vários vídeos, diversos hangouts, já falei que pra mim o Lula é sim o preso político, tá? E aí você vai falar, ah, mas se o Lula é preso político, por que você não tá apanhando o Lula? Por que o Lula se entregou? Ponto final, tá? Beleza? Então o Lula se entregou, então eu não vou ficar defendendo um cara que aceitou a regra do jogo. Bom, dito isso, o que eu estou tratando, qual é o mérito do meu vídeo? O mérito do meu vídeo é, o PT tá fazendo a gente de otário, tá? Eles estão insistindo numa mentira que vai prejudicar o povão no final das contas, beleza? Dito isso, segue o vídeo aí, mano. E aí galera, beleza? Seguinte, acabei de acordar, tá ligado? E eu preciso gravar um vídeo antes de continuar, por que eu fiz uns vídeos, mais pra frente, Onde eu vou falar coisas que se eu não fizer esse vídeo antes, vai sair fora de contexto, tá? O que aconteceu? Como vocês leram pelo título, esse vídeo é um vídeo resposta ao Merlin das Trevas, né? Agora eu tenho que falar Merlin das Trevas por causa do Cético, que fez um Merlin das Luzes, né? Cético. Vai catar coquinha, então eu vou ficar, a partir de agora eu vou ter que começar a falar, né? Antigamente eu só falava Merlin, todo mundo já sabia de quem eu tava falando. Agora, por causa do Cético, eu tenho que falar Merlin das Trevas, tá? Beleza, o Merlin das Trevas fez um vídeo, resposta ao meu vídeo da ONU e o Lula. Cara, eu tô com um bagulho aqui no olho, beleza. É onde ele falou que a lei, a decisão da ONU, né? Da ONU, não é da ONU, é do comitê da ONU. Não, não tô falando que ele falou isso, tô falando que os petistas falam isso. Tá, é vinculante. Eu vou bater na tecla de novo, não é vinculante. Eu deixei a matéria da BBC, aí na descrição. Dão uma lida nela, tá inteira, tá? Tá bem esclarecedora. E vamos lá a alguns pontos. Esse comitê é um comitê formado por especialistas que dão recomendações aos países. Ele não tem poder vinculante. Vamos lá, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, a citação do professor de Direito Internacional, Olivier de Fulvilli. Uma coisa assim. Esse cara faz parte desse comitê, tá? Olha o que ele diz na matéria. Ah, desculpa, vamos voltar um pouquinho. Por que que acontece? Essa decisão, ela tem caráter preventivo. Eles não deliberaram a respeito do mérito, se o Lula tá sendo perseguido ou não. Se o Lula é inocente ou não. Beleza? Essa decisão que a ONU tomou, que a Comitê do Direito Humanos tomou, é de caráter preventivo. Beleza? Então, olha o que o professor Olivier falou. O professor faz parte do comitê. Beleza? Se lá no futuro chegarmos à conclusão de que sim, ocorreu uma violação, uma violação e Lula já tiver sido privado dos seus direitos políticos, essa decisão será inútil. Tá? Lembrando, decisão será inútil. Aí ele continua. Precisamos evitar que seja feito um dano irreparável nesse meio tempo. Ponto. Tá? O próprio professor que faz parte desse comitê falou que a decisão é inútil. Tá? Então, o Itamaraty também lançou uma nota falando que essa decisão não tem caráter vinculante. Beleza? Então, não tem caráter vinculante. Ah, mas o Itamaraty tá... Macta... Como é que fala? Tá emparelhado pelo MDB e tal, que é golpista. Beleza? Tá? Tá? Beleza? Porém, todavia, entretanto, o próprio professor que faz parte desse comitê tá falando que é inútil. Tá? Mas, vamos voltar, vamos pegar o... O argumento do Merlin, tá? Que é a respeito de que o Brasil será chamado para prestar esclarecimentos se ele descumprir. Vamos por lá. O Brasil descumpriu e ele vai ser chamado na ONU para poder prestar esclarecimentos por que tá descumprindo. Beleza. Não tem problema nenhum. Se acontecer isso, o Brasil vai chegar lá e vai falar assim, ó. Olha, nós temos essa lei no Brasil. Essa lei foi sancionada pelo Lula. Então, a gente tá seguindo a lei que o próprio Lula sancionou. Acabou. Entendeu? Acabou. Não tem. Aí tem o peso que o próprio artigo fala. A própria matéria fala. O único peso que tem essa decisão do Comitê de Direitos Humanos é um peso político. É um argumento a mais na defesa do Lula. Só isso. Faz um peso internacional. Os países olham com mais severidade para o Brasil. Olha. Faz um peso no judiciário. Faz um peso no judiciário. Porém, não é vinculante. Tá? Não é vinculante. Meu ponto é esse. A decisão do Comitê não é vinculante. Beleza? E aí vai fazer sentido agora os outros vídeos que eu vou fazer. Tá? Beleza? Eu tenho um vídeo de resposta para fazer ao Merlin das Luzes. Porém, por causa desse e por causa de outros motivos que eu acabei estudando um pouco mais a respeito das... Das agências regulatórias. E, véio, eu achei um mar de bosta lá, cara. Tá? Então, depois eu vou tentar arrumar um tempo para poder fazer um vídeo de resposta. Tá? Mas vai ficar para a próxima. Beleza? Valeu aí. Até a próxima. Fui. Hashtag peidei e saí.